Música Muito obrigado meu senhor por ter me dado Essa mulher que agora eu conheci Eu lhe agradeço de todo meu coração Obrigado meu paizão por ter dado ela pra mim Ela é tão linda, é tão meiga, é tão bela Com certeza é aquela que há tempo eu te pedi Ela é tão pura de beleza, tão singela Só pode ser a costela que o senhor tirou de mim Ela tem tudo que um homem necessita É tão bonita, sedutora e atraente Seu beijo tenho por o doce do meu Obrigado pai do céu por me dar esse presente Ela é tão linda, é tão meiga, é tão bela Com certeza é aquela que há tempo eu te pedi Ela é tão pura de beleza, tão singela Só pode ser a costela que o senhor tirou de mim Agora sim meu senhor eu acredito Estava escrito como o poeta diz Mesmo sabendo que eu não mereço tanto O senhor mandou um anjo, só pra mim fazer feliz Ela é tão linda, é tão meiga, é tão bela Com certeza é aquela que há tempo eu te pedi Ela é tão pura de beleza, tão singela Só pode ser a costela que o senhor tirou de mim Ela é tão pura de beleza, tão singela Só pode ser a costela que o senhor tirou de mim A CIDADE NO BRASIL Direi de drin Minha